É isso aí meus amigos, vamos partir aí ó, dar uma brincada aqui, eu não vou levar muita coisa hoje, só vou brincar aqui mesmo nesse bracinho ó, ver se eu levanto umas traíra, vixe o tempo tá muito feio, vai chover já já, ó o tempão vindo lá, tá muito vento, então só vou sair com a minha caixinha de isca, os alicates e a carretilha só rapaziada, isso aí acompanha eu aí, vamos ver se nós levantamos umas traíra aqui moçada, tamo junto hein, vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha as capivaras rapaziada, olha quanto nem se mexe ó, tem 1, 2, 3, 4 ó, vazaram tudo parrago, coisa linda hein. Vai saber onde as bichas tá agora hein. Olha uma ali ó. Olha a linda. 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 Tchau. 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 Começou a dar uns pinguinhos de chuva aí, ó. Tchau. 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 Tchau, rapaziada. Agora eu vou amarrar o caiaque aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como que eu amarro, ó. Essa corda é que vem de lá, ó. Vem do ponto fixo, ó. Aí você passa ela aqui no engate, ó. Sobe ela. A outra perna da corda fixa, você vai fazer uma volta nela aqui, ó. Ó. Essa aqui é o que você vai fazer de alavanca, ó. Aí na mesma corda fixa, você vai fazer outra orelhinha e passar a outra dentro, ó. Fica assim, rapaziada, ó. Vê só. É só apertar o bicho. Ó. O mesmo sistema do outro lado, ó. O mesmo sistema do outro lado, ó. É só apertar a mesma coisa, ó. Sobre um pouquinho de corda aqui ainda pra você ver o remo, ó. Ó, rapaziada. Ó. Ó. Ó coITAS. Tchau, tchau.